O Albert Silva, ele tem mais informações pra gente, já tá por aí o Albert, ao vivo? Então vamos lá, 6h59, e o Albert fala direto do centro da cidade, do terminal rodoviário, do ponto de ônibus aqui no centro da cidade. Albert, como que está por aí nesta manhã? Tem passageiros aguardando, ou está uma movimentação fraca no serviço do transporte público aqui em Três Lagoas? Ana, bom dia mais uma vez. Acho que devido ao frio, né, espantou um pouco aí os passageiros, né? A gente tá aqui no ponto de ônibus aqui, né, um dos pontos aqui na área central aqui da cidade, mas essa é uma pesquisa muito importante, veio pra saber, né, sobre os ônibus, onde esses ônibus estão passando, né, se esses ônibus estão trabalhando aí no final de semana, Ana, né, se as pessoas sempre estão utilizando mesmo, o que pode melhorar, o que de fato pode melhorar aí, né, com esse transporte que vem sendo utilizado aqui em Três Lagoas? Mas é o seguinte, ó, o pessoal tem que responder, responder aí com carinho pra saber, né, qual que é a situação aí do transporte público aqui em Três Lagoas, mas, ó, por enquanto aqui, pelo menos aqui, no terminal aqui do centro aqui, não tem ninguém, a movimentação mesmo foi por volta de 15 pra 7 da manhã, uma movimentação mais de estudantes, né, Ana? Pelo menos aqui, pelo menos aqui, né, no centro aqui da cidade, né? Mas começa a chover e espanta um pouquinho aí os passageiros, né, espanta um pouco aí o pessoal que usa aí o transporte, né, o transporte público, que é os ônibus aqui em Três Lagoas. E a gente já pode reparar aí, ó, que o asfalto já tá bem molhado já, viu, Ana? Aquela garoa bem forte aqui, né, nesse começo da manhã aqui em Três Lagoas, né, Ana? Exatamente. Na verdade, né, Albert, esse ponto vazio mostra, é um reflexo, né, é um reflexo de que a população não utiliza o transporte público em Três Lagoas, né? A gente vê aí o terminal rodoviário, o ponto de ônibus aqui de Três Lagoas, na área central aí vazio, na Praça Ramstab, nesta manhã chuvosa, e hoje, na verdade, seria um dia ideal para os passageiros estarem utilizando o serviço do transporte público, né? É porque se tá chovendo, quem tem bicicleta, enfim, quem tem moto, se o serviço funcionasse a contento, o ideal seria que as pessoas estivessem utilizando o transporte público. Como a gente sabe que o serviço não funciona como deveria, né, é um serviço que deixa muito a desejar, que aqui a população também não tem a cultura de se utilizar o transporte público, então esse terminal vazio mostra um reflexo disso, né, de que o serviço do transporte público, ele não é bem utilizado em Três Lagoas e não funciona como realmente deveria, né, mostra que os passageiros aqui em Três Lagoas quase não utilizam o serviço do transporte público por tudo que a gente já falou, né? É demora, as pessoas não sabem o horário certinho que os ônibus passam, às vezes as pessoas ficam aguardando uma, duas horas para o ônibus passar, enquanto que de bicicleta, 15, 20 minutos, você consegue chegar no seu local de destino, né? É verdade, Ana, a maior reclamação, né, de quem frequenta, de quem usa, quem utiliza o transporte público aqui em Três Lagoas é com relação aí aos atrasos e também ao não cumprimento desses ônibus que às vezes não conseguem chegar a determinados bairros aqui em Três Lagoas, então a maior reclamação é com relação aí aos atrasos e também a alguns bairros que esse transporte público não chega, Ana. Obrigado. Obrigado.